Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso, estamos aqui para mais um Drops TX04. Isso, Drops TX04. E agora, neste feriadão de Páscoa, nós aqui da TX04 resolvemos fazer um Drops especial, só para você. Um Drops falando sobre as nossas famílias, falando sobre o nosso centro, falando sobre a importância de olhar para a sua família, de abraçar os seus pais, de abraçar os seus irmãos, da vivência particular das nossas vidas. Resolvemos trazer um pouco do que somos nós, para você que está em casa. Olha só, nessas estradas aqui, eu costumava passear, costumava cair de bicicleta, mas curti muito aqui, Deus o livre. Sensacional. Olha aí, gente, essa é a casa onde eu passei boa parte da minha infância. Antes, lá atrás, tinha a casa, depois meu pai construiu aí, ó. Aqui é o Porto Ferreira. Isso é um balneário de... do município de Rio Pardo. Olha que legal, filha! Na correria do dia a dia, às vezes, a gente esquece, né? De olhar para as coisas que são mais importantes para cada um de nós. O cachorro está concordando comigo. Isso. É importante a gente parar, às vezes, um pouco, dar uma freada e observar, né? Quanta coisa bacana, quanta coisa legal a gente vive no nosso dia a dia. Oi, Frida. Oi, Frida. Olha para o Tato. Tá com vergonha? Tá com vergonha, né? A preta não tem vergonha. Né, pretinha? Como é que estamos? Tudo bem? Você? Mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. Fala aí alguma coisa sobre o Dropstick 04. Ah, eu gosto muito. Sobre mim, sobre a minha pessoa. A sua pessoa? Não, tô falando sobre a minha participação. Mãe, tem que falar a verdade, né? Eu quero que tu fale um pouco sobre mim. Que é meu filho. Não, mas fala completamente a respeito. Que o filho é maravilhoso. Uhum. Eu gosto muito do filho. Uhum. Ele é sensacional. Uhum. Fala. Fala, mano. Ele é fofinho, Bibi? Ah, eu gosto. É? Uhum. Ele tá legal, Júlia. Ele tá fofinho. É, cuidado, cuidado com o rabinho dele. Esse é o coelhinho da Páscoa, né, Júlia? O que você quer trazer pra você? Churrasco bom, Chimã. Anango trago em um. É isso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Beleza? Bate aí. Ô, meu, fala aí o que tu acha dos Dropstick 04? É, legal. O que mais? Só da segunda temporada. É? Segundo episódio, tu quer dizer? É. O carro do vizinho, né? Que legal. Olha só. O palão. Algum anos, Alpala 77. O que que é isso? 77. Tio Tato nasceu no dia 7 do 7. Né? Olha isso. Que legal, hein? Dá pra fazer um filme, hein? Que massa. Adriane Cardoso, fala um pouco sobre o Drops. Sabe o que vai vir aqui, né, gente? Eu quero o pretinho. O pretinho? Mas ele tá muito longe da gente. Ele tá papando agora. Como é que a gente vai fazer se ele tá papando? Ei? Chama ele. Cavalinho. Drops. DROPS. Nós fizemos um traço com ele que é assim, olhar porque ele existe de YouTube, sabe? Mas vem nunca sempre, assim. Água gelada. Uhum. Como é que é? Como é que é? Oi mãe, o que que tá fazendo aí? O que que é esses ovinhos aqui? É tradição polonesa, né? A gente pega esses ovinhos, pinta eles. E daí, bota o que? Aminguim por dentro. Tipo um... É tipo um pai de moleque, né mãe? É. Pai de moleque, ó, pra quem não conhece aqui minha mãe, Dona Teresa, que é mãe da Mayuri e do Renato, né? Mãe, tu gosta do teu filho, mãe? Amo. Ama? Gosta do teu filho e a Mayuri? Amo. Qual prefere qual dos dois? Não tem preferência. Não tem preferência. Eu tô agora aqui num momento super hiper pornográfico. Muito. Eu estou mostrando pra vocês o meu cu. Cu. Eu sou um pequeno e ele é o cu peludo. Exato. Nós somos um cu do outro. É, um é o cu do outro, exatamente. Não é o cu dele. Viu? Como é que você faz carinho? Gosta pra ele, filha. Olha o Sebastião. Faz carinho, Sebastião. Carinho. Mayuri, hein? E aí, Mayuri? Ó, o Mayuri fazendo o recheio do ovinho. A Páscoa é a Páscoa. A Páscoa é a Páscoa. A Páscoa é a Páscoa. Vai roubar, Mayuri? A Mayuri não tá vendo. Roubei, roubei, roubei. Temos aqui no nosso churrasco familiar. É, vamos dar uma verificada aqui na nossa churrasqueira. Meu irmão Sandro, meu sobrinho Rodrigo. Saber o que está acontecendo aqui neste momento. Rodrigo, você é meu sobrinho Rodrigo Santos Sandro. E aí, meu irmão? Tudo bem? Páscoa. Tá aqui a família reunida. As crianças lá nos bichinhos. Aqui o colega do meu pai. Enquanto isso aqui na TV, ó. Que filme é esse? A Era do Gelo. Sexta-feira. Não Era do Gelo. Que filme é esse? Fala, Mayuri. A Mayuri não sabe. Enfim, é um filme. Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de nada Mariana Estrovado, diz alguma coisa pra gente. Oi? Pai, tudo bem, pai? Tudo bem. Sente alguma coisa falta na tua vida? Sim. O que seria? É, um pouquinho de cabelo. Quem sabe? Ah, entendi. Fala do Drops aí, pai. O que tu tá achando o Drops? É, legal. Sensacional o quadro de você. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. She loves you. Tá gostando? Bom. O que tu acha que tem que melhorar? É, acho que nada. Tá muito bom. Tá bom. Drops é bom. Vou dar um susto na Mayuri. Ah! Ah! Foi de salmão, muito bom. Ah, é? Bom, foi delícia, cara. E a Júlia gosta muito de panga. Mas se se enfrente mais... É bem forte. 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 Tem umas coisas aqui que se eu andar, eu vou ficar tonto tipo uns 2, 3 dias. Então acho que o esquema vai ser aí num joguinho tipo pesca, é... Tira o álcool, essas coisas assim. Drops tem 04. Agora que ele escolhe. Drops, pai. Drops, pai. Drops, pai. Daniela, graças a Deus, cara. Fala Drops. Ah, sou eu que escolhe a música. Páscoa e feriado também é sinônimo de, né? Estão descansada, de fazer as coisas que a gente gosta. De curtir um cineminha. Cara, eu sou, por exemplo, eu sou apaixonado por pipoca doce, cara. Olha isso. Eu gosto mucho. Vou trocar de óculos só pra ver como é que a gente fica. Pega o meu, pega o teu. Não. Essa é a Duda, a minha filiada, querida amada no meu coração. Não enxergo nada. Meu Deus, Maria Eduarda. O que que eu chego? Eu não enxergo nada. Nada também. Que Páscoa aí, mano? Para o Drops? Feliz Páscoa, para todo mundo. O que mais? E qual o sentido da Páscoa? Aham. Muito amor. Já pensou no nome das palavras, cara? Como é estranho, né? Tipo, isso aqui ó, é guardanapo. Olha que nome estranho. Guardanapo. O napo, né, meu? Tu vai guardar um napo. Que coisa estranha. Tudo bom? Faz bubububu. Não, eu não quero fazer. Deixa eu ver o sobrinho, Fred. Frederico. Tudo bem, Fred? Tudo bem. E fala um pouco sobre essa pessoa que tu és. Não sei. Tá pegando gente? Aham. Tu viu o Drops do tio Chad? O que que tu achou do Drops? Legal. Tu tá te exibindo pro voo só porque tu tem franja? Não, não, não. Olha. Um bolinho de cenoura com brigadeiro. Oi, 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 oi. Aí sim, é que eu não vou ficar com isso. Tá, quase, hein? Vai surpreendendo, tá. E quandoинг foi tão confirmado o vídeo do Po questo, oi. Oi, tudo bem? É isso aí. Obrigado.